Então vamos lá, vou colocar aqui o óleo mineral, 7 ml e meio do óleo, que é a medidinha que a gente tem aqui, vou colocar no nosso borrifador. Meus amigos, hoje eu vou falar para vocês de uma receita que vai ajudar você a acabar com aquela coxonilha que fica ali pertinente no nosso jardim, que atrapalha você no cultivo das suas hortaliças, das nossas orquídeas e das nossas plantas ornamentais. Com uma receitinha muito simples, com algo eliminado de toxidade, a gente não tem toxidade nenhuma, nós vamos utilizar o óleo mineral e o detergente para ser o combatente, que eu tenho certeza que quando você utilizar você vai me agradecer por essa receita que eu vou passar para você hoje. Se você não sabe onde encontrar esse óleo mineral, quero dizer que você encontra em qualquer farmácia, é aquele utilizado para constipação intestinal e tal, então você pode estar comprando ele para que você faça a utilização. Ele também tem usado para pele ressecada e tal, bom, enfim, o óleo mineral tem outras funções para o nosso uso, não tendo nenhum tipo de toxidade para a aplicação que nós vamos fazer e tal, então ele não é um produto tóxico, isso é muito bacana. E eu diria para vocês, de tudo que eu já vi na internet, de tudo que eu já vi as pessoas fazendo de utilização, ele também é o mais eficaz quando se fala de coxonilha, tá? Ele pode ser até melhor do que inseticidas que você compra para combater essas coxonilhas que ficam ali atrapalhando o nosso cultivo. E a boa notícia é que ele não resolve apenas aquelas coxonilhas de carapaça, porque a coxonilha de carapaça, ela é mais difícil, né? Para você que não sabe, ela tem aquela casquinha na traseira dela lá, na costinha dela. Então aquela casca, ela, quando alguns inseticidas não conseguem ter ação justamente porque aquela casca serve para protegê-la. E eu falei para vocês no vídeo anterior que o detergente, né, é utilizado, ele fazia aquela, ele descamava, né? Ele tira aquela concentração oleosa da casca da coxonilha e ele consegue, então, ressecar aquela casca lá e acaba morrendo, matando formigas, etc. No caso aqui é diferente, porque a utilização do detergente, ele vai servir aqui para emulsificar essa receita que nós vamos fazer. Porque o óleo mineral, ele não é diluído em água, né? Todo óleo não tem diluição em água. Então como ele é um óleo, a gente vai misturar ele na água, ele não vai misturar. Com isso a gente não consegue borrifar. Por isso que a gente utiliza o detergente, é para dissolver esse óleo junto da água, né? Para que eles possam se misturar e essa solução poder ser aplicada. Deve ser aplicada a solução que eu vou deixar na receita para vocês aqui, tá? Não saiam fazendo de qualquer forma, porque pode ser bem danoso isso para as suas plantas, tá? E o detergente vai entrar só realmente para que a gente tenha essa diluição na água, porque ele não vai ter ação sobre a coxonilha. O que vai ter ação mesmo é o óleo, porque existem ali na coxonilha, nesses insetos que têm essas camadas protetoras, a forma deles respirarem está sobre uma superfície que eles têm nessa costinha deles aí, nessa capinha, que ela é perfurada, que permite entrar oxigênio ali. Quando nós fazemos a aplicação desse óleo, ele entra ali e ele fecha essas camadas de troca de oxigênio, mandando o inseto por asfixia. Ela então acaba sendo desimada das nossas plantas, é o que a gente busca com essa receita aqui. Ela é muito, muito eficaz, tá pessoal? Então faça as suas experiências com a receita que eu vou deixar aqui. Depois eu quero até que você comente, se você puder, né? Fábio, utilizei, deu certo e tal. Passa para a gente isso. É bem bacana também de você contar a sua experiência para o seu cultivo, né? Porque coxonilha não escolhe meio de cultivo. Meu canal é de orquídeas, eu cuido de orquídeas. Mas coxonilhas estão presentes em todos os jardins, estão presentes nas hortaliças, né? Em tudo que é vegetal, está lá a danada da coxonilha. Então se atente à receita e à forma de aplicar para você ter o melhor resultado. Vamos fazer a receitinha então? A receita para 1 litro de água, tá? Ela é 1 litro de água 15 ml do óleo mineral para 10 ml do detergente, tá? Então essa é a receita base. Aqui eu vou ter 500 ml de água. Então é a metade dessa receita. Nós vamos usar 7,5 ml de óleo mineral para 5 ml do detergente para a gente poder fazer a dissolução desse óleo para fazer a aplicação, porque senão ele nem passa, né? O óleo sozinho aqui, ele nem faz a... Não vai conseguir fazer essa aborrifação sobre as plantas, tá? Eu utilizo aqui alguns medidores, gente, que eu inclusive comprei para a finalidade desses vídeos aqui no canal e a minha esposa que anda fazendo alguns bolinhos para a gente em casa. Então isso aqui é muito baratinho, você encontra. E para essa receitinha caseira vai servir para você não só para um momento como esse, mas para um bolinho em casa mesmo, para você ter essas medidas. Então eu aconselho que você compre isso aqui e você ache em casa de utilidades aí, facinho na sua cidade, tá? Então vamos lá, eu vou utilizar aqui esses medidores para que a gente possa fazer a solução. Ó pessoal, tá vendo? Esse medidor aqui ele possui 7,5 ml, que é exatamente o que eu preciso de óleo mineral para essa receitinha aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui o óleo mineral 7,5 ml do óleo, tá? Que é a medidinha que a gente tem aqui. Vou colocar no nosso borrifador, ó, pertinho de vocês para que vocês possam ver. Eu joguei um pouquinho para fora, né? Em casa façam isso bem direito, hein? Aqui eu tenho de 5 ml, tá? Acho que dá para vocês verem aqui que esse medidorzinho aqui é o de 5 ml e nós vamos colocar nele o detergente. Serão 5 ml de detergente para essa receita aqui, tá? Tá aqui, ó, prontinho. Vamos colocar dentro do nosso borrifador. Ó, entrou o óleo aqui dentro junto com o detergente. Vocês conseguem ver, eu acho que aqui dá para vocês perceberem que o óleo ele fica nadando por cima da água, né? Porque é exatamente isso que acontece com esses óleos, né? Eles não se misturam com água. E a razão da gente estar fazendo a utilização do detergente é exatamente essa, né? É da gente conseguir a... Eu ia colocar a tampinha do óleo aqui. É a gente conseguir a diluição com o detergente aqui, tá? Então você vai agitar bem, né? Você vai agitar bem essa solução para que a gente consiga fazer a diluição, ter esse óleo misturado na água, né? Mulsificando ela para que a gente possa aplicar. Quando você agita, por exemplo, como você está me vendo fazer aqui, vai fazer uma espuminha, né? Então você pode, de repente, num copo e tal, numa vasilha, fazer isso com a colher para você não gerar essa espuma, tá? Mas também não vai implicar em nada. Realmente a ideia que a gente tem aqui é de usar ele para que a gente tenha a diluição, tá? Depois disso pronto, batido, agitado, ele vai ficar assim, ó, tá? Então a gente vê já... A gente já não consegue ver mais aquelas partículas de óleo, né? Então ele já conseguiu fazer o papel que ele precisava aqui para esse óleo da gente aqui, para a gente aplicar na planta. E agora vamos falar da aplicação e eu vou falar para vocês ainda de uma outra forma que vocês podem usar, um outro óleo que vocês podem usar caso você não tenha esse em casa, tá? Já falo sobre isso, mas vamos falar agora sobre a aplicação. Vamos imaginar que essa nossa begônia aqui, né? Que eu trouxe como exemplo, ela estivesse aqui com coxonilhas. Normalmente as coxonilhas, elas atacam mais a parte de trás das nossas folhas, tá? Seja orquídeas, qualquer outro vegetal, você vai perceber que sempre elas querem essa parte de baixo, onde está mais sombreado, onde está mais úmido, é ali que elas gostam de ficar. E a aplicação, então, deve ser sobre toda a planta, tá? Olha só. Toda, toda, toda ela. Aí você vai fazer também essa aplicação na parte de baixo, tá? Você levanta a folha, faz ela a aplicação onde você está vendo a sua coxonilha também, tá? Então você vai fazendo essa aplicação aqui dessa forma. E aí a gente vai ter o efeito, então, que é aquele que eu falei pra você, né? Que ela vai asfixiar o inseto através desse óleo que vai entupir as suas fontes de oxigênio. Uma coisa bem interessante de falar pra vocês, eu não poderia deixar de falar, é que você, todo produto, gente, né? Eu tenho falado nesses vídeos, todos os produtos que nós temos apresentado, com fins caseiros, de soluções para as suas plantas, eles devem ser experimentados. Então, por exemplo, você tem uma planta ali que está com ataque de coxonilha, faz essa soluçãozinha que você viu aqui, aplica e vê como a sua planta se comporta. Alguns vegetativos têm rejeição, até com óleo, né? Não é interessante, por exemplo, que você permita encharcar de um ponto que essa solução fique caindo sobre as raízes, né? Muitas raízes também não se comportam bem com óleo, de um modo geral, tá? Então não é interessante que a gente faça isso. E por que eu falo pra você disso? Muitas pessoas conhecem óleo de nin. O que que ocorre quando a gente faz um produto à base de óleo nas plantas? É que da mesma forma que nós fechamos esses buracos que são aqueles que são os respiradores desses insetos, né? Fonte de oxigênio pra que eles possam receber. As nossas plantas, vamos falar, por exemplo, das orquídeas, elas também têm esses aspectos. As folhas de planta, de um modo geral, também respiram e transpiram, né? Muitos vegetais fazem isso. Então, quando nós fazemos a aplicação na folha, esse óleo também acaba fazendo muito uso dele, né? Ele também acaba por vedar, por impermeabilizar as fontes da sua planta na folha, através da folha dela. Então não é interessante que você faça essas aplicações constantemente ou aleatórias. Só faça a utilização caso você realmente esteja tendo um ataque de pragas, como disse a vocês, principalmente, né? As coxonilhas, elas servem pra todas as coxonilhas. A carapaça eu utilizei nesse vídeo porque eu sei que essa é a mais difícil de ser controlada, tá? Mas ela serve. E as aplicações devem ser feitas uma vez por semana até que você tenha isso controlado, tá? Então ela pode ser utilizada, vamos colocar como máximo aí, um mês de uso, uma vez por semana apenas. Sempre, claro, no final da tarde, nunca em horários onde o sol está passando pela planta. Então faça essa utilização no final de tarde, tá? Algumas plantas podem ser rejeitadas, podem rejeitar essa solução. Pode, de repente, não fazer bem pra elas. Então também sugiro que você faça algumas experiências antes de aplicar em tudo aí, tá? Faça algumas experiências, vê como a planta se comporta. Utiliza nessa planta que está tacada aqui, vai lá, faz a aplicação. Na semana seguinte você faz novamente. A eliminação, né, ou a morte da coxonilha, a gente tem que ter como perspectiva aí uns três dias pra acontecer depois da aplicação. E você vai perceber isso porque quando a coxonilha está ali e você passar a mão sobre ela, você vai ver que ela não sai da folha. Quando você, depois da aplicação, depois de três dias você vai lá, se você passar na folha e perceber que ela saiu no seu dedo, ela já secou, ela já morreu. E era o que a gente queria, tá? Você não vai precisar fazer essa retirada na mão, tá? Só tô falando pra você se certificar de que funcionou. Essa é uma das formas que você tem pra ter essa certificação. E se ver que essa proliferação continua, você vai aplicando uma vez por semana, como disse, né? E eu dizia pra vocês do óleo de ninho, que tem essa mesma função também, a utilidade dele também é óleo. E ele também tem esse aspecto. Se você fica utilizando óleo de ninho pra você fazer a utilização nas plantas o tempo inteiro, você vai fazendo também, você vai tirando essa troca de ar das folhas, tá? Ela vai começando. Lógico que isso não vai acontecer com uma, com duas ou com três aplicações, mas em excesso, o tempo inteiro colocando essas substâncias na sua planta, ela vai vedar também essas fontes de troca de oxigênio que ela tem através das folhas. Então tenha cuidado pra quando você vai aplicar, faça essas experiências pra ter os melhores resultados, sem colocar a sua planta pra ter outro problema, né? Você vai corrigir um e acabar criando outro. Na orquídea, pessoal, a aplicação é a mesma, tá? E eu tava falando pra vocês sobre o óleo de ninho, né? E o fato dos estômatos da planta, que eu não tava me lembrando, eu acabei de me lembrar agora, sobre o nome correto, né? Desses estômatos que nas aplicações desses produtos que contêm óleo, que ele também pode fechar, lacrando esses estômatos, né? Que são superfícies abertas na folha da planta. Por ali, ela também consegue absorver água, ela também consegue absorver nutrientes da adubação. Então, não é mesmo interessante que isso se feche, que você bloqueie isso. E pra isso não acontecer, faça aplicação, por exemplo, se você vai usar um óleo de ninho, ou se você vai usar essa receitinha que eu acabei de dar pra vocês, sempre com a planta seca, tá? Por que disso, né? Quando a gente molha, você vai ter essa concentraçãozinha de óleo, que ela vai demorar mais pra evaporar na sua planta. Então, ela pode ficar ali concentrada e depois, como ela não vai demorar mais pra evaporar, ela pode causar até lesões ali, né? Ou toxidez. Então, é importante que você faça sempre essas aplicações sobre as plantas contaminadas, apenas na infestação onde tá correndo, e sempre com ela seca, tá? E aí, é a mesma coisa, tá bom? Então, sobre a folha, parte de baixo, aplicação sempre desse jeito. Cima e na parte de baixo, sobre toda a planta, tá? E uma alerta pra você com as orquídeas, as coxonilhas, elas também vão na extensão do pseudobubo, tá? Então, é importante que vocês também façam a aplicação sobre os pseudobubos nas orquídeas, pra que vocês também controlem, né? Não fique nada ali, que às vezes você acaba eliminando uma região ali, mas ali embaixo tem e você não percebeu. Então, tem que ser sobre a planta toda. Tanta folha de cima, folha embaixo, pseudobubos. Eu falei pra vocês que falaria também sobre um outro tipo de óleo, né? Que você pode utilizar. E é aquele de cozinha, né? Nós temos hoje como principal referência pra utilização dessa mesma receita que vocês viram aqui, não mudando absolutamente nada, fazer a utilização do próprio óleo de cozinha. O mais interessante seria o óleo de algodão, contudo, ele não tem... A gente encontra uma dificuldade muito grande, né? Para encontrar esse produto no mercado. Mas você tem aí óleo de girassol, você teria óleo de canola, você vai ter óleo de milho e até mesmo óleo comum. Mas tendo sempre como referência que esses outros tipos de óleos, eles teriam ações um pouco mais superiores do que o de soja, né? Então ele também pode ser utilizado dessa forma. O melhor mesmo é o óleo mineral. Então a gente trouxe nesse vídeo o óleo mineral porque é com ele que a gente tem esses melhores resultados. Faça aí a sua experiência na sua casa, tá? Utilizando o óleo mineral. Mas caso você não encontrar, você já sabe agora também como que você pode fazer, tá? Esse é mais um vídeo da série Serve ou Não para Orquídeas. Então tá aprovado o óleo mineral como inseticida natural para que você utilize nas suas orquídeas, está aprovado. Assim também como para a sua hortaliça, assim também como para todas as plantas ornamentais que você venha a ter problema com coxonilha. Gostou desse vídeo? Olha, deixa aquele like. Compartilhe os vídeos para essa informação chegar para mais pessoas. Temos um encontro no próximo vídeo se você se inscrever, é claro. Eu espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá! Tchau!